E aí, galerinha, tudo bem? Vejam aqui uma MS-170 da Steel. Ela está funcionando, pegava, só que a marcha lenta dela ficava muito irregular e o consumo elevado e mudava a regulagem. Uma hora tinha uma regulagem, outra hora outra. Não era problema de carburador, mas eu estou suspeitando de outra coisa. Eu já vi de entrada, olha aqui, a sujeira que tem aqui. É tipo uma meleca, um óleo, alguma coisa assim, molhando toda essa parte do motor. Porém, se vocês prestarem atenção aí, ó, bem na emenda do bloco do motor, percebe? Bem nessa parte aí que junta, que rejunta o motor, ele está limpo, certo? Veja aqui, ó, como é que funciona esse motor. motor. O motor das 170, 180, 210, 40, 50, 310, várias motosserras da Steel, usam esse sistema de monobloco, onde ele leva essa tampa aqui, nesse lugar vai o virabriquim e o pistão vai lá dentro, o alojamento do retentor, certo? E o que acontece geralmente aqui? E nessa parte, aqui, ó, ele não leva junta, ele leva uma cola especial, um silicone, para vedar essa tampa aqui embaixo, para selar o motor, aí vai o retentor e o virabriquim. Às vezes acontece com o tempo que essa cola, esse cimento, ele vence, ele se dilui e começa a dar fuga de ar, o motor começa a puxar aqui, entende? Entende? Então, é isso aí que eu acredito que está acontecendo nessa motosserra. Entendem agora? Então, o que que eu vou fazer aqui? É, eu já coloquei aqui no duto da admissão, removi o carburador dele, coloquei um carburador, uma carcaça de um carburador velho, que não presta mais, que eu justamente uso como ferramenta ele, e atrás dele lá, ó, uma junta de cortiço, é uma junta cega, vocês podem ver, então, o que que vai, o que que acontece? Ele lacre, ele veda o duto da admissão, não deixa entrar nisso aí, isso aí é essencial para o nosso teste, essa é o stone, o escapamento, vai uma falange de metal, com uma junta semelhante, certo? Tá aí, ó, tá? E aqui em cima, não diria a vela, vai um bujão, ele tem rosca, mesma rosca da vela, 14 por 1,25, tá aí? Só que, ele tem um niple para injetar ar dentro do motor, quando vocês colocam esse niple, aliás, esse bujão aqui em cima, tem que prestar atenção que o pistão fique no ponto morto, no ponto morto inferior, ou seja, na parte mais baixa, se vocês vão usar outra ferramenta para injetar ar pelo duto da admissão, algo semelhante a isso aqui, aí, em lugar do bujão vai a vela, o ar vai entrar pelo duto da admissão, e quando é nesse teste que o ar vai entrar pelo duto, o pistão fica no ponto morto superior, ou seja, na parte mais alta, como a gente vai fazer o teste por cima, o pistão vai ficar lá embaixo, para fazer o teste de fuga de ar, vamos ocupar o nosso equipamento, então, eu estou suspeitando justamente disso, uma entrada de ar falso que está mudando a margem do motor, e aumentando o consumo dele, certo? Justamente pela fuga de parte do combustível, que deveria ser pressurizado no cárter e passar para a câmara de combustão, ele está vazando para fora do motor, e isso aí aumenta o consumo e muda o funcionamento dele, eu creio que é isso aí, então vamos lá para o teste? Certo, o que que nós temos aqui, já, esse bujão está no lugar, bem apertado, ele tem um o-ringue lá, um anel de borracha, borracha que vai vedar, para que fuga de ar pelo bujão, vamos lá então, eu costumo colocar um bar, eu já vi que ele não está, olha aí, o ponteiro, está caindo, ele está com fuga de ar, vamos ter que fazer um teste com água, para ver exatamente onde que está fugando esse ar, vamos lá então, está aí a nossa fuga de ar, percebe? Toda a volta praticamente da falange, do cárter, olha aí, olha aí, aí o problema da nossa motosserra, vazamento maciço de ar, isso aí afeta o funcionamento dele, o consumo, e pode levar até fundir o motor, por uma mistura muito pobre, muito ar para pouco combustível, a galerinha, aí a importância do teste de estanqueidade, quando vocês suspeitam, numa entrada de ar. Eu falei para vocês nesse vídeo mostrando como fazer o teste com um equipamento específico para isso, mas também você pode improvisar, eu tenho aqui um vídeo, estou deixando o card aqui em cima, um vídeo no meu canal, que explica como fabricar uma ferramenta, bem fácil, para fazer esse teste de estanqueidade, e com um compressor em baixa pressão, não mais que um bar de pressão, 14 libras, você pode injetar ar dentro do motor, e descobrir se tem um vazamento, colocando justamente a motosserra embaixo d'água, até a base do cilindro. com essa ferramenta barata, que você pode fabricar, você tira dúvidas sobre entrada de ar na sua motosserra, tá galerinha? Espero que o vídeo tenha sido de utilidade, e espero vocês na próxima. Um abraço, até logo.